Sr. Presidente, dou também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista as boas-vindas ao Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, agradecer os contributos que deram e a reflexão que transmitiram, de que tomámos boa nota. Tenho aqui só uma dúvida que tem a ver com o seguinte, portanto, pretendem que seja introduzida uma cláusula de salvaguarda para as situações dos trabalhadores condutores, que aos 65 anos fazem o seu exame e que não são aprovados do ponto de vista de capacidade de manter a sua categoria de condutores, é isso? Aos 65 e aos 58 e aos 59. Sim, sim. Portanto, se calhar é... É isso? Sim. É só a partir dos 65 ou é a partir do momento em que tem que começar a existir exames médicos para efeitos de renovação de carta? Os exames médicos existem sistematicamente, 40, 45, 50, 55, 60, 65. O que estava aqui, a limitação, digamos assim, em termos da idade da reforma, estava no topo nos 65. É só aí que você quer que a gente vá ter a civilização? Isso mesmo. E é que se houvesse a aprovação, pode ser antes, pode ser aos 60, pode ser aos 65. Mas só se houvesse aí, a aprovação aos 65, quem é que passaria para a questão da reforma? Claro, nós já não queremos ser tão ambiciosos para que um trabalhador aos 45 anos ou aos 50 possa ir para a reforma. O que as empresas, se me é permitido, o que as empresas têm feito, quando... Quando dizem as empresas, são as empresas ou é a Carris? Então, todas as empresas, quando as pessoas não estão em condições de renovar, automaticamente têm-lhe feito a reconversão profissional. A generalidade dos casos que nós conhecemos têm feito a reconversão profissional, noutra categoria. Tentam aqui, umas mais, outras menos, tentam aqui adequar, digamos assim, às necessidades da empresa. Não temos nenhum caso em que o trabalhador, com 50 anos ou 55 anos, tenha sido despedido por não ter a sua renovação. A localiza só nos 65 anos? Sim, mais nos 65 anos, porque atender... E qual era a cláusula de salvaguarda que pretendiam? A cláusula de salvaguarda que existia tem a ver com o decreto-lei 40, isso mesmo, que já vem desde 2013. Quando foi aumentada a idade de reforma, a idade legal de reforma, foi criada pelo governo PSD, uma salvaguarda, através do número que o deputado estava-nos a dizer, acho que sim, e que punha essa salvaguarda mesmo, que era, com a sua incapacidade de não ser renovado o título, automaticamente o trabalhador era reformado sem penalizações. Registámos então a vossa preocupação, vamos naturalmente refletir sobre o tema, mas este facto é um problema que deve ser analisado, portanto iremos considerar dentro do Grupo Parlamentar a vossa proposta. Está bem, muito obrigado.